E aí, a salada? Bom, tô começando. Tem rúcula, tem tomate, tem xalote. É xalote. Eu já encontrei há muito tempo no Brasil. Mas ela é raríssima. É difícil achar. Então, e da família das cebolas, não? O suco, ela é muito mais suculenta, muito menos ardida, perfumada. E pra salada, não tem coisa melhor. É com você mesmo. Você cuida do peixe? Eu cuida do peixe agora. Aí, como sempre, nada de sal. Por enquanto, só depois. Pronto. Por quê? Porque é pra não secar a carne. Tá. Olha o tamanho da carne do filé. Tá grosso. A cabeça tava maior ainda. Aí, cortando ela no meio, eu consigo, então, ter um assamento assim, meio igual, bem aí, que vai deixar tudo no ponto, da ponta a ponta. Isso aqui é uma repetição bonita, hein? Vamos botar essa rúcula. Vamos a enxalote. Um pouquinho de vernágue. Sabe o que que eu vou fazer? O que? Aquela outra metade do peixe que congelou, eu vou prender com o cabo, eu vou soltar a água do mar, pra ele descongelar rapidinho. Tá bom. Olha, eu tô fazendo um molhinho. Não coloque imediatamente, senão o vinagre não vai queimar a salada, né? Por isso que eu fiz um patinho, gente. Olha, minha mulher é muito esperta. Tá vendo? Por isso que eu fiz um patinho, tem profissão em casa. O vinagre queima todas as folhas. Então, se não tiver enxalote, a gente pode usar uma cebola roxa, bem picadinha, fininha. Como que eu vou prender isso aqui no meio do peixe, pra ele não fugir? O negócio é se vira. Já botei no mar, já tá flutuando. Esse vai ficar uma delícia. Pronto. Olha só. Esse aqui é cebola da hora, esse é cebola espanhol, limpinha, bonita. Tá bom, né? Ó. Vou até fazer arte, ó. Olha, vai ficar lindo isso. Deixa eu ver. O peixinho. Achou, Rosê, tá gelado? Tá fresco. Tá bom. Com um pouquinho. Faz pra dar aquele carinho especial no meu peixinho. Tá com cheiro bom. Tá com cheiro bom, né? É importante ir à cabeça. Ah, cabeça mesmo. O que tem de coisa boa pra comer nessa cabeça que vocês não tem ideia? Vamos deixar ele assar bem do lado da pele, né? Pra dar aquela tostadinha, aquela queimadinha na pele. E aí o calor vai subir, 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 subir por dentro. Vai cozinhar a carne por dentro. E aí depois... Vou dar aquela voltinha só pra dar aquela corzinha bonita desse lado e tá pronto. Ó, tá pronto. Tá pronto? Então aqui também, ó. Tchau. 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 Tchau.